Terceiro dia de festa pra você que nos acompanha aqui diretamente da Vez Café 2022 Um super resumo pra você com entrevistas especiais com pessoas especiais Pra você que nos acompanha aqui ó, não perca nada não Acompanhe as nossas redes sociais da NPTV pra você assistir tudo aqui na Vez Café 2022 Todo mundo já sabe que a cobertura da NPTV é especial presente nos principais eventos aqui no Norte Pioneiro E olha só quem que a gente encontrou aqui o nosso grande parceiro Felipão Lá do Supermercado Bom Jesus, diretamente de Ourinhos pra Ribeirão Claro Ele sabe o que é coisa boa, é por isso que você tá aqui né Felipe? Exatamente, tá aí Lô, boa noite cara Tudo certo, mais uma vez a gente aí prestigiando essa festa maravilhosa aí Quero agradecer todo mundo aí que tá prestigiando essa festa muito boa Então Lô, festa maravilhosa hein Festa top, com pessoas especiais, as famílias se encontrando Os casais curtindo a festa, não é verdade meu parceiro? Rapaz, é topinho, mas eu quero que você fale um pouquinho do Supermercado Bom Jesus Cara, referência e tradição em Ourinhos né cara? Exatamente, é isso mesmo cara, Supermercado Bom Jesus Completando agora o mês que vem, 19 anos E pra quem não sabe, dia 6 de agosto a gente tá sorteando um carro, um HB20, zero quilômetro É isso mesmo, então ó, você que tem o sonho de ter o carro próprio Dia 6 de agosto, estamos sorteando um HB20, zero quilômetro A cada 100 reais em compras, ganha o cupom e concorre esse carrão aí Rapaz do céu, aonde que eu vou comprar? Aonde que eu vou comprar? É no Supermercado Bom Jesus Alô Ourinhos, bora confiar na sorte Bora gastar lá no Supermercado Bom Jesus Bora É isso mesmo Mudar de vida né, ganhar um carrinho na garagem, já pensou? Mudar de vida, um carrinho zero quilômetro Carrinho inteiro quitado em detalhe Empresa de gasolina e tudo O carrinho vem com o tanque cheio pra você concorrer Tô louco Exatamente, a gente fica lá localizado na rua Sebastião Simão de Souza Número 522, Jardim Santa Fé, lá em Ourinhos Rapaz, ele falou o endereço, mas todo mundo já sabe Eu quero que você faça um chute pra eu ganhar esse carro agora Vamos lá, Danilão É até fácil demais concorrer, cara Vamos lá, dia 6 de agosto, sorteando um HB20, zero quilômetro pra você Só de você realizar o seu cadastro, você já ganha um cupom, você não precisa nem gastar Ah não, pera aí então, pera aí Eu sou de Santo Antônio Tô sempre visitando Ourinhos ali então Eu posso chegar lá, não gastar nada Eu já ganho cupom? Danilão, só de você se cadastrar, você já ganha um cupom Já imaginou ganhar um carro, zero quilômetro de graça Sem gastar É top demais Supermercado Bom Jesus, rapaz Só eles vêm pra fazer um trem desse, viu? Alô, Alô, Ourinhos e região Supermercado Bom Jesus aqui na tela da NPTV É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do Playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do Playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do Playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do Playboy Voz é da roça, porra DJ Kevin, Antônio e Gabriel Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cama A burguesa combina com o que quiser Burguesa, a cerveja que combina com tudo o que você quiser Só não combina com beber e dirigir